Começo por saudar todos os que aqui estão presentes, o Sr. Presidente da Mesa do Congresso, o Excelentíssimo Sr. Presidente do PS Madeira e ex-Presidentes do PS Madeira, os Excelentíssimos Srs. Deputados, Sras. e Srs. Convidados, caros companheiros, a todos saúdo e desejo que tenham um bom dia. Agradeço o convite do companheiro de caminhada, Vítor Freitas, para intervir neste Congresso, o qual o consagrará como líder regional do PS. Espero que cumpra a sua missão com lealdade e possa marcar o seu mandato com o sabor doce das vitórias. Que este seja um bom Congresso. Sem dúvida, uma vez que me pediram que falasse sobre saúde, a definição de saúde mais difundida é que se encontra no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doenças. Defender a saúde como um estado de completo bem-estar faz com que a saúde seja algo ideal, inatingível, e assim a definição não pode ser usada como meta pelos serviços de saúde. Alguns afirmam que a definição teria possibilitado a uma medicalização da existência humana, assim como abusos por parte do Estado a título de promoção da saúde. Por outro lado, a definição utópica de saúde é útil como um horizonte para os serviços de saúde por estimular e estabelecer prioridades nas suas ações. A definição pouco restritiva dá liberdade necessária para ações em todos os níveis da organização social. Para a mesma Organização Mundial de Saúde, mas no seu escritório regional, saúde é a medida em que um indivíduo ou grupo é capaz, por um lado, de realizar aspirações e satisfazer necessidades e, por outro, de lidar com o seu meio ambiente. A saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida diária, não o objetivo dela. Abranger os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas, é, pois, um conceito positivo. Esta visão funcional da saúde interessa muito aos profissionais, porque irá prover cuidados de acordo com as necessidades de cada indivíduo ou grupo. É um facto de que a saúde deve estar em primeiro lugar. Ela dependerá, essencialmente, da nossa atitude pessoal e do estilo de vida de cada um de nós. Mas, cabe-me aqui questionar, o que fazeis vós para pô-la no sítio adequado das vossas vidas? Na Madeira, o Serviço Regional de Saúde foi criado pelo já falecido doutor Nélio Mendonça, dentro de uma realidade da sua época pós-revolucionária, com centros de saúde em todas as freguesias, para prestação de cuidados primários. Alguns com urgência, outros com entrenamentos, nomeadamente os casos da Calheta, Santana e São Vicente. Desde há muitos anos que se sabe ser este sistema falível e insustentável, porque se autonome não financia. E é, portanto, gerador de opiniões contraditórias. Para uns, o sistema está completamente ultrapassado devido à expansão da rede viária que permite o rápido serviço de socorro. Deveriam pôs ser desativados alguns dos centros de saúde e, para outros, não se justifica a sua abertura em permanência durante as 24 horas. Restariam Machico, São Vicente e Calheta. Santana, durante o dia. Ribeira Brava, por estar a 5 minutos do Hospital Central, deveria abrir somente durante o dia. É de conhecimento geral que o Hospital de Tornello e Mendonça se debate com falta de espaço e está obsoleto. Para muitos, não há falta de médicos, nem de enfermeiros. Haverá uma má distribuição dos mesmos. Outros defendem que temos serviços muito bons, como a unidade de dor, a hemato-oncologia, a otique, a farmácia, cuidados intensivos. Para alguns outros, as reformas são implementadas por motivos economicistas e não se tem mostrado uma boa solução. É sabido a conflitualidade existente na classe médica e de enfermagem devido à falta de diálogo entre as chefias e os seus subordinados. Tem imperado a lei do mais forte, a imposição, o poder que espezinha, o poder que impõe a sua lei. As mudanças tão necessárias quanto urgentes não são explicadas a quem se destinam, nem aos objetivos e meios de o conseguir, o que tem levado a uma saída maciça de profissionais experientes e que tanto de falta fazem. O problema das farmácias, o transporte de doentes, as compartilhações, os idosos que não têm lar ou que ficam sozinhos nas suas residências, sem os cuidados de quem os deveria proteger e não o faz na sua plenitude, os esquecidos e os rejeitados nos hospitais, as listas de espera para determinados tratamentos, o estado de decadência a nível das instalações hospitalares, com o novo hospital a ser alvo de avanços e recuos, com transtornos de vária ordem, quer para o tecido empresarial, quer para os expropriados e para os utentes. A degradação das relações laborais fazem tremer os mais avisados e isso, ou a grande dedicação dos profissionais, evita males maiores. No final, e perante toda esta problemática, os problemas financeiros até parecem ser os de menos importância. A indignação tem subido de tom, de tal modo que a doutora Henriqueta Reinaldo, Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos, ao Diário de Notícias de Fonchal da 13 de 1, diz, e passo a citar, não posso admitir viver numa região e num país assim que troca a saúde por outras prioridades. E nos dizeres do Dr. Manuel Brito, no mesmo matutino, quem deu tanto poder a Dr. Cordeiro, que durante e ao longo dos 30 anos nunca perguntou aos madeirenses se queria mais uma marina afundada ou se queriam ter uma reforma segura. Quem nunca perguntou aos madeirenses se optavam por mais um centro cultural enorme e vazio, ou por um novo hospital. Se desejavam mais um túnel onde não passam carros ou medicamentos garantidos. E continua. A promessa renovada em cada eleição de que se podia fazer tudo, ficar a dever quase tudo, e não prestar contas a ninguém, terminou de forma dramática e grotesta com qualquer Dr. Cordeiro a humilhar os nossos doentes. E a Dr. Henriqueta Reynold acrescenta a penalização não pode recair sobre os doentes. Há a ver penalização que seja sobre quem nos conduziu a esta situação, não sobre os doentes. Temos o exemplo da Islândia. Punei os responsáveis. Não pagou a dívida dos bancos privados. E de acordo com as estimativas do Fundo Monetário Internacional, a Islândia vai fechar 2011 com um crescimento do PIB de 2,5, prevendo-se no crescimento do mesmo valor para 2012. Numes que representam quase o triplo do crescimento económico de todos os Estados-membros da União Europeia, que em 2011 ficarão pelos 1,6 e que descerão para 1,1 em 2012. A taxa de desemprego no país vai ainda descer para os 6% contra os atuais 9,9% da zona euro. Aqui está identificada claramente o elo mais fraco, que são as populações, e também o responsável por esta situação. Aqui a culpa quase sempre morre solteira. Ou será que arranja uma noiva cara para lhe ir branqueando a alma? Concluo o tema, para não vos maçar, dizendo que, na minha opinião, o sistema está completamente descredibilizado. As reformas fazem-se com e não contra os profissionais de saúde. A aposta terá necessariamente que ser na prevenção, porque é mais suave, previne e evita o internamento e os custos são muito menores. Temos que apostar na excelência dos serviços, na excelência dos nossos profissionais, melhorar, fazer o que já fazemos bem, melhorar o que não fazemos tão bem. Citerei o iminente professor espanhol que nos diz acerca de outras temáticas, mas que aqui se aplicam com precisão na sua língua castelhana. Isto não és para reparar, és para reparir. Agora. Muito obrigado. Aqui e agora não posso deixar de lembrar e agradecer o apoio e ensinamentos aos companheiros de viagem, agora retirados da vida ativa. Muitos teria a quem agradecer. Um deles, meu antigo mestre, o doutor Bernardo Martins. Rendo aqui a minha homenagem para que a memória não nos atraiçoe o camarada Alferes Miliciano, seminarista, quase padre. Fui agricultor por amor e dedicação, homem culto e deputado esclarecido, madeirense com M grande e merecedor do nosso reconhecimento, Manuel Alexandre Souza Santos, era o seu nome. Termino dizendo que para a chamada Rainha da Inglaterra, da Madeira, o Sr. Presidente do Parlamento, disse ao JM de ontem que a política não é propriamente um reduto de pessoas mal formadas e marginais, mas também não é um reduto de ingênuos e ingênuos. Daí que as pessoas têm que estar atentas. Da próxima vez que ficareis em casa, que não queres votar, que não queres participar, lembrem-se de um filósofo da antiguidade, muito citado pelos irlandeses, que dizia o castigo por não participarmos da vida política é sermos governados por gente muito pior do que nós. e pergunto, e vós, onde vos situais? Estão seriamente empenhados neste PS, nesta nova liderança, ou estão a ver para onde pende a balança? Os joguinhos do poder, entre outras, as facadas nas costas, levaram-nos a ser a terceira força política na região. Embora a situação possa ser conjuntural, o PS precisa de todos. Tendo presente, o nosso líder é jovem, mas o caminho faz-se caminhando, como dizia o poeta. E agora? Pensai bem. Onde é o vosso lugar? Qual tem sido e qual será o vosso contributo para o PS e para a democracia na Madeira? Quando estarás dispostos a entender e a pôr em prática os dizeres e os propósitos de Kennedy? Não perguntem o que o Partido poderá fazer por vós, mas sim o que poderás fazer pelo Partido. Muito obrigado pela vossa atenção. Um bem-haja. Obrigado. 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 Obrigado.